Tá gravando? Ah, ele fica perto e a pele. A pele é a pele. Eu não sei quando tá gravando. Tá gravando? Tá gravando perto, né? Tu quer cortar? Salve, molecada! Sou eu, Lucas Moraes, conversando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Mano, a gente veio aqui numa lenda. A lenda da Casa Assombrada. Tem muita história através dessa casa aí. Uma coisa que eu não fiz nessa casa aí, nessa lenda, né? Eu posso alcarar dois. E hoje tá aqui o João que tá gravando aí atrás aí. Que não é pra falar que ele tá aqui. Por quê, João? Não sei. Ah, é só a filha. E o Eduardo também. E aí, paihaca. Caçador de Land, é. Aí, ó. Tá aqui o K2. Sabe o que que serve com o K2 aqui? Já pegou na mão o K2 antes? Eu já, né? Já, usou já? A gente passou lá na... Na... Na Praia, ó. Ah, é verdade, mano. É verdade. Lá na Casa da Vrá, né? Passou, né? É, o Escape é... Onde mais é? Mano, a gente tá aqui, ó. Aqui tem uma ferramenta de trabalho aqui nosso. A gente tem um radinho. Pode bater um... Rádio pra dar uma segurança, né? O João vai ficar aqui fora. É... Com o radinho, a gente vai entrar com o rádio lá dentro. A gente vai ficar com o outro aqui fora. Porque se acontecer alguma coisa, já aconteceu antes... Antes de vocês entrarem aqui pra gravar, vinha eu e o Vitor. Mano, e uma vez... A gente tava gravando lá de noite, mano. Madrugado, pum, parou uma moto aqui. Quando foi ver um cara, mano. Isso aí que a gente tava fazendo. Tá armado. Bom, moleque, a gente vai deixar de esperar anoitecer um pouquinho. Pra gente entrar lá, né? E ver esses capítulos com a energia lá. Porque essa casa aqui tem uma história muito interessante aí que o Jair era. E várias histórias também que aconteceu aí dentro. Eu já... Ixi, já me deparei com muitas coisas aí. A porta tá vindo sozinha, a janela fechando sozinha. Isso eu... Já vim gravar aí já, né? Já vim comigo, já? Já. Eu não lembro, mano. Muitos vídeos que eu nem lembro. Não fiz, mano. Isso que você tá entendendo, né? Então, vamos mostrar aqui, ó. Aqui a lanterna. A nova lanterna que eu comprei, né? É... Essa aqui é que eu usava antes. A gente começa do pequeno e vai até o grande, né? E aqui o radinho tem... Quatro radinhos. Cadê o outro? O João já carregou já. Certeza, o João carrega tudo aí. O João é hobby, as coisas. Tá louco. Aqui tá uma caixa aqui, ó. Tá aí? Acho que o João... Ah, não. O João não levou. Tá aqui, tá top. Todo carregadinho, ó. Eu vou usar só dois, ó. Um pular pra dentro, outro aqui pra fora. No João. E vai ficar aqui no carro, dando essa... Pode passar um pouquinho pra lá, hein? O Radinho, por favor. Hum, muito boa. E aqui tem a câmera que faz tempo no uso. Essa câmera aqui é top. Vai ser... Eu vou usar ela pra início de vídeo, né? Ô, agora eu vou falar pra você, mano. Quanto você acha que tem aqui de investimento, velho? Bastante, mano. Mano, eu tô investindo muito no canal, velho. Sem falar que esse iPhone aqui que eu não tô gravando, comprei também pro canal também, né? Pra ter uma qualidade melhor pro canal. E, velho, pelo amor de Deus, merece um likeão aí, mano. Pelo amor de Deus. E tem mais alguma coisa aqui dentro? Ah, tem essas duas... Essa aqui não é minha. Essa aqui é do Paulinho. Tem essa GoPro também que eu comprei e paguei caro. Ó, aqui eu paguei em torno de quase 2 mil reais dessa GoPro. Paguei mais 2 mil reais nessa câmera aqui. Já é 4 mil reais, mano. É, esse iPhone eu paguei 1.700. Olha o tanto que já deu, entendeu? Mais... Mais de 5, mano. Mais de 5 mil, praticamente. Ah, e uns radinhos. Ó, só a lanterna eu paguei 150 a conta. Mais 150 do kit de rádio, mano. E por isso que eu falo pra vocês, velho, deixa um like, não custa nada. É muito barato. É muito... Não, é muito barato. Custa nada. Custa nada. Puta que pariu. É outra GoPro que você tá agulindo aqui. Mano, verdade. Comprei uma GoPro. Uma GoPro... É... Negócio aqui do Paulinho que postou pra nós e ela queimou, mano. Ela queimou. Então é só prejuízo, né? Então, o que é que acontece? Ah, e tem o combustível. Também comprei o Chevette também pra gravar vídeo. O Chevetinho. De início, moleque, cara. Eu comprei pra gravar vídeo. Aí nas lendas e tal. Só pra ficar bem gostando do Chevette. Tá muito filezinho, mano. Fiquei com dó. De tá mandando ele pro meio do mato. Então a gente tá voltando a gravar vídeo de lenda. Eu sei que vocês gostam. É um vídeo que... Que engaja no canal de qualquer um. É lenda. Não sei porquê. Que o povo parece que não gosta de vlog. Só que eu vou sempre tentando, molecada. Eu vou tentar vlog. Vou tentar lenda. Eu quero ir aí conquistando aí cada... Cada nicho, né, mano? Cada galera de meio. E... Fala aí. Começa o seu canal, mano. Ah, tá bem. Eu bati dois mil inscritos lá, mano. Tá ligado? Aí... E aí, Jão? E o seu canal? Nada ainda. Tem que fazer, mano. Tem que fazer. Vai pro gente focar, mano. No canal, pá. Agora eu foquei. É, mano. E assim, é muito difícil. Tá ligado, mano. Gravar vídeo. Não é fácil, mano. Ainda mais, tipo assim, é muito difícil gravar vídeo. E tá muito difícil hoje você engajar os vídeos também. Porque o YouTube, ele tá brecando muito o engajamento. Então já pensou. A gente veste um monte. A gente corre risco. A gente sai longe com o carro. Vai pro mato. Madrugada. De cedo. Noite. Mano. De tudo, entendeu? Aí, quando chega, posta um vídeo lá. A gente fala um vídeo. É um top, mano. Show de bola. Arrisca a vida. Arrisca tudo. Aí, quando chega, o YouTube breca. Aí, é foda, mano. Então, galera. Dá uma força pra nós aí. Eu peço sempre isso aí, mano. Dá uma força. Olha o Instagram também lá. Eu tô postando muita coisa no Instagram. Todo dia, todo dia. Então, vai lá. Dá uma força pra gente. Eu tô gravando aqui um vídeo, né? De intro. Acho que é um making-off. A gente nunca faz isso, né, mano? E é isso que acontece antes de começar uma gravação da lenda. A gente não entrou lá ainda. A gente vai esperar anoitecer pra gente passar o K2, né, mano? Você acha que vai dar alguma coisa aí? Vai estar me sentindo com isso alguma coisa? Vai ter uma coisa que vai dar assim. Mano, foi muito tempo, mano. Muito tempo, mano, que eu não venho aqui. Nem lembro a última vez que eu vim. E, porém, a gente já vim hoje. Porque é um vídeo que eu faz muito tempo que eu queria fazer. Que era passar o K2 em todas as lendas que a gente gravou. E daqui a gente vai pra outra, né, mano? Eita lenda. Então, é isso. Vamos esperar aqui um pouco pra anotecer. A gente entrar lá e gravar esse vídeo pra vocês. Então, deixa muito like. Fica até o próximo vídeo aí. Que vai ser a gente entrando nessa casa e passando o K2. Pra ver se a gente consegue, né, algum tipo de energia. Mano, se eu não me engano, mano. Eu acho que eu tenho ainda o Spirit Box no celular. Dá pra tentar passar também esse pá. Só pra... Se não me engano, foi o último vídeo que a gente fez aí, não foi? Foi. Passando o Spirit Box? Foi, foi, mas foi. Ah, mano. Então vai ser importante. Eu vou tentar conectar o Spirit Box ali. É, vamos tentar, né, mano? E passar o K2 pra gente ver se coleta alguma coisa. O palha também, velho. O palha também, velho. Eu vou procurar, entendeu? Oi? O palha. Ai, peraí. Vamos, peraí. Olha a pistola aqui. Ai, eu vou. Aê. Pô, mano, é bonito de ver assim, né, mano? É bonito o equipamento. Caramba, não sei. Olha só que a gente veio, a gente já gastou um monte, ó. Então. É louco. Sabe por isso passar aqui, né? Eu invitei, hein? Eu invitei pra fazer alguma coisa aí. Invitei o quê? Invitei a carta aí pra gente... A mupada pra gente, ó. Não, ele é muito invejoso, não é, Adriano? Olha, olha. Olha o tênis. É nada de frente. Ah, rapaz. Ah, a inveja, ó. Olha, parou do nada. Cara, hein. A inveja aí, né? Que eu falava pra você, moleque, cara. O Eduardo morre de uma inveja da porra, viu? De nada, bicho. É louco, hein? Deus o livre. Então, bora lá, mano. Vamos esperar mais um tempo aí e começar esse vídeo. Bora. Daqui a pouco vai ter que ir lá no outro, hein? De outro, mano. Então, posso terminar esse vídeo agora? Pode. Tem quantos minutos, João? Não sei. Com esse jogo, cara. Ah, pô, não acontece. Moleque, cara, então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. E fui.